Música Damasco Damasco, capital da Síria, é a capital nacional mais antiga e continuamente habitada do mundo. Localizada no sudoeste do país, sua posição e construção são historicamente estratégicas. Em sua existência multimilenar, já passaram por ela amorreus, assírios, persas, gregos, romanos, otomanos, franceses e muitos outros povos. Hoje, Damasco é a quarta cidade mais sagrada do Islã, centro do governo sírio e de uma grande região metropolitana. Como o resto da Síria, a cidade foi cristianizada no século IV. Na época em que Damasco foi conquistada pelos muçulmanos, a maioria dos árabes eram pagãos ou cristãos. Hoje, os cristãos representam cerca de 15 a 20% da população. Várias denominações cristãs orientais têm sede em Damasco e os distritos cristãos têm muitas igrejas. Desde o advento do islamismo, Damasco é ponto de partida da estrada que leva os peregrinos do norte para as cidades sagradas islâmicas de Meca e Medina, na Arábia Saudita. O islã, atualmente, é a religião dominante e a maioria dos muçulmanos é sunita. Os alauítas e os xiítas duodecimanos constituem uma minoria considerável. A grande maioria dos damascenos são árabes sírios. Entre as minorias étnicas, o maior grupo é o dos curdos. Mas há também sírios, turcos, armênios, assírios, circassianos e pequenas comunidades gregas e palestinas. A parte antiga de Damasco é o seu centro histórico e contém inúmeros sítios arqueológicos de diferentes períodos de sua longa existência. Por isso, desde 1979, a cidade é considerada patrimônio da humanidade. Devido à guerra atual, em 2013, a Unesco também incluiu todos estes sítios na lista de patrimônio mundial em perigo. Já a parte moderna da cidade tem uma área de 105 quilômetros quadrados, dos quais 77 quilômetros quadrados são urbanos. O Monte Casion ocupa o resto. Damasco é uma metrópole com muitas características e problemas comuns em cidades modernas de todo o mundo. A população é jovem e o rápido crescimento populacional pressiona os serviços, as instalações de saúde e o abastecimento de água. Por causa da guerra nacional, desde 2017, Damasco é considerada a cidade menos habitável do mundo, considerando questões de estabilidade, saúde, cultura, meio ambiente, educação e infraestrutura. Oremos, pelo fim da guerra na Síria e pela reconstrução do país. Pelos milhões de refugiados e deslocados internos, que Deus os sustente, cure cada coração, enxugue suas lágrimas e renove as esperanças. Para que Deus toque o coração das autoridades sírias e os dois grupos extremistas, que eles se rendam ao Senhor Jesus. Pelos sírios, que permanecem no país, que Deus os proteja e lhes dê sabedoria, discernimento e estratégia para sobreviverem. Pelos cristãos, que permanecem no país, que a sua fé seja fortalecida e que eles possam compartilhar o Senhor Jesus com seus conterrâneos muçulmanos. Para que Deus desperte pessoas que queiram ir à Síria, para testemunhar de Jesus quando esse período de guerra passar. Clamemos para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Damasco e de toda a Síria se rendam ao Senhor Jesus até 2030. Clamemos para que pelo menos 10% dos muçulmanos de Damasco e de toda a Síria se rendam ao Senhor Jesus.